Abre o pra Pedro e o soltou a linha de fundo, deu pra trás, entra o gol, Gustavo, bateu! Gol do Carincha! gol nele, Gustavo, 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 para explodir a fiel torcida corinthiana, tinha que ser dos pés deles, tinha que ser com o Jadson, Factor, Pedrinho, o Factor lançou, deixou o Pedrinho na condição legal de jogo, liga na trial da área, ele erga a cabeça cruza para o meio da grande área, além da marca do pênalti, o Gustavo chega, desvia a bola para o fundo, Gustavo, Gustavo, com emoção maior do futebol, e essa emoção, Gustavo, essa emoção, Gustavo, que você proporciona ao fiel torcida corinthiana, que seja o primeiro de muitos, que seja o primeiro de muitos gols, com a camisa no time, o detalhe do gol é todo o seu design, Ferretti. E o mérito está entregou para o Pedrinho, está na área, Bozzelli, bola nele, e vem Gustavo, que é sopa! Gol! 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 Corinthians! Corinthians! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol do Timão na casa do povo! Na jogada pela direita, com alteração que fez o técnico funcionando, Fagner, uma bola magistral para o Pedrinho na ponta direita, Pedrinho começou a jogada, deu no lateral e partiu para receber, ele enfiou nas costas do lateral da ponte, ele levanta a cabeça, Pedrinho rola para trás, na altura da marca do pênalti, Gustavo aparece, bem colocado, seguro, equilibrado, pé direito na bola de primeira, no canto esquerdo da meta do gol da ponte preta, Gustavo beija o solo da arena, Gustavo emociona, fiel aqui na casa do povo, 33 segundo tempo, 33 segundo tempo, a hora do Corinthians, chegou, Gustavo, camisa número 19, Gustavo é centroavante, Artilheiro não perde gol, viu, o placar do Lobo Sebena agora está assim, Corinthians, 1, 0, e a casa caiu para você Ivan!